Música Essa é a Amaralinha Caracol, que lá na França também é conhecida como Amaralinha Starboard. Dá gosto de ver a criançada brincando assim, né? Fica subindo lá em cima, você fica mais livre, na minha opinião. Você consegue ficar subindo e descendo aqui, é mais legal. Nem eu resisto. Isso tudo faz parte das aulas de educação física de uma escola de ensino fundamental em Santo André, no ABC Paulista. A gente pensou numa proposta que fugisse do tradicional, fugisse do trivial, especificamente de uma coisa que a gente chama que é o quarteto fantástico, futebol, voleibol, handball e basquetebol, para ampliar o conhecimento dessas crianças, para que eles tomem um pouco mais de consciência das possibilidades de movimento, de cultura de movimento. As crianças têm aulas três vezes por semana, com prática e teoria sobre o corpo, a origem e as regras dos esportes de todos os continentes. E uma regra importante, quando você recebe o frisbee do seu parceiro, você não pode correr, você não pode andar com ele. Ele fala e a gente fica naquela curiosidade de saber como é, assim, e a gente quer muito praticar. E aí quando a gente acaba fazendo, é muito legal, é uma sensação muito boa, assim. Eu acho bem legal essa coisa de trazer modalidades de outras culturas que a gente não ia conhecer se não fosse por as aulas. A cada ano, novas modalidades são exploradas e não voltam a se repetir. Desse jeito, os alunos dão uma volta ao mundo até o final do ensino fundamental. Não dá nem para reclamar de rotina. A gente não visa, assim, criar um especialista em atividade física, mas tem mais aquela ideia de que uma sementinha ali foi plantada. Então, quando eles crescerem, quando eles começarem a praticar alguma coisa, eles acabam lembrando desses conhecimentos que a gente foi passando para eles durante os anos. E os alunos aprovam. Exercita tanto o músculo quanto o cérebro, né? Porque a gente conhece um pouco mais de cada país. Exercita T empiremente Enicamente Enicamente